E aí meus amores, ó galerinha, vocês ficam pedindo pra apresentar os meninos aqui da rede, então vou apresentar aqui ó, estamos com ele, titã da rede. Oi rapazadinha, eu sou meio de tanque gente, não sei porquê, desde aquele vídeo lá da gente descobrindo as coisas com a mão, né? Mas enfim, gente, pra quem não sabe, ele é jogador profissional de LOL, sim, eu não faço ideias como jogar LOL, você tem que me ensinar, tá bom? Porque hoje eu vou te ensinar o Free Fire. É, hoje nós jogamos Free Fire e um dia, nossa, eu vou passar vergonha, eu tenho certeza, mas vai ter volta no LOL. Calma, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, tá? Mas antes ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, o menino aqui, ele é craque no LOL, já foi ganhador duas vezes em seguida, é, mundial não, né? Não, brasileiro. Tô profetizando, mundial, mundial. O Brasil, o mundial tá longe, tá longe da expectativa do brasileiro. Não, duas vezes campeão brasileiro, gente, CBLOL. Mano, tem um guerreiro. Tinha craque, qual foi o ano que você ganhou? Foi em 2018, eu ganhei quatro campeonatos seguidos, depois do circuito, me qualifiquei pro nosso time tinha se qualificado pro CBLOL e a gente ganhou o primeiro split, o Rift Rebels e o segundo split do CBLOL. E depois, em 2019, eu entrei pro Red Candy, joguei o primeiro split pela Kabum e aqui eu tô, né? Ah, momento fofo. Foi muito legal, gente. Então ó, será que o menino aqui, Titão, vai abandonar o LOL pra que o Free Fire? Vamos ver, depende aí do seu desempenho. Então vamos começar, gente. Quem sabe eu começo a chamar, por exemplo, de tropa e papo. De tropa, né? Vou ensinar ele aqui algumas palavrinhas que a gente do Free Fire joga. Então, vambora. Vai começar aí, ó, de novo, com Triscard, que eu já quero ver se pegar fogo, gente. Eu quero ver... Bioma, não sei nem comensário. Não sabe colocar, vai. Tá escrito comensário aqui, ó. Não, não, eu tenho que botar aqui com Triscard aqui. Onde? Peraí, primeiro, deixa eu pegar meu óculos, que eu sou miope. Produção! Aí o cara fica, bora. Mano, quem que são esses caras, Manana? Ó, se liga, ele entrou com squad aleatório. Dá oi, dá oi, dá oi. Ative o microfone aí, Titão. Já começa escolhendo uma pistola. Já começou já com N500, tá ótimo, tá? Ative o microfone, ative o microfone. Não quero falar com ele. Fala com ele. Mas eu tenho que falar com o X, aí. E aí, rapaziada, tem que falar assim, e aí, rapaziada aí, tropinha. Vai, Titão. Opa, suave? Jovem na rata, que é aquilo que eu disse. Tranquilo no mamilo. O parceiro já morreu ali já, ó. A N500 é conhecida por um tiro só. Tem que dar um capa. Não achei o cara aqui. Ih? Aí, vai. Puxa pra cima. Arrasta ali, Amina. Arrasta, arrasta. Esse aqui é um jogo. Quanto mais fala pra arrastar pra cima, mais minha melhor vai lá. É assim mesmo, tá? Tá só no início. Tá, eu morri aí, e o que acontece? Perdeu? É, um a zero. Aí meu time coroou. Mas aí, calma, você vai acumulando dinheiro pra você conseguir comprar mais itens. É tipo um 4v4. Quanto mais você mata, você ganha dinheiro e pá. Isso. Ó, agora você já pode ir comprar mais coisas. Eu recomendo a Águia do deserto. É desertivo. É um tirombom. Cara, tá bom em inglês, hein? É sobrevindo, meu filho. Ok. Falo inglês, português, várias bolas. Não, me falaram que correram uma lógica coisa de... Tirar uma da mão pra você correr mais rápido. Isso, garoto. Eu não sabia, velho. Não te ensinam. Muito obrigada. Vai, Tita. Fala com o teu time. Não vou, velho. Tô concentrado e pelo menos atirar, velho. Não consigo nem atirar. Não, eles tão aqui. Olha no máximo. A vermelha hoje ele atirar. Eu sou péssima subindo esse elefante. Eu acho muito bonito, mas eu caio. Então eu nem subo. E aqui, ó. Aí, vai. Tá amado já, mano. Eu tenho uma pistola, tá ligado? Mas é porque eles ganharam a primeira partida. Agora vai melhorar. Depois da segunda, melhora. Tá bufando o teu time. É, não. Ele botou. Quer montar ele? Ele tinha essa função, sabia? Jura? Aham. Aí você era obrigado a escutar os xingamentos aí. Não chega muito. Tem muito preconceito aqui nesse jogo, velho? Tem não, né? A garota? Tem, tem. Tem melhorado bastante, mas ainda tem. Aí, o que que vem por aqui, velho? Eu sei que M4 a 1 é bom, velho. O jogo é 7. MP5 tá muito boa. Pode apostar nela. Tá bom. Comprei. E vê se deu dinheiro pra colete. Colete 3K2. Agora você vai matar. Você tá de MP5, gente. Comenta aí o que que vocês estão achando da MP5. Eu tô achando muito melhor que a MP40. É, também tô achando maravilhosa. Primeira vez. Vamos aí, né? Vou seguir meu parceiro aqui, ó. Que ficou aqui atrás. O segredo do Conto Squad é pegar meio, safe, ficar guardando e fechando. Mano, e aí? Não pula nessa parede aqui, não? Não, não pula. Não pula. Pode atirar pulando esse murinho aí. No meu tempo eu pulava assim. Olha o murinho. Vai, vai. Atira. Tá bom. Pra morrer, meu filho. Em P5 ela chega até ela bem. E aí? Hoje só tem o Cura. Ah, já que você agacha. Cura. Eu também falava Cura. Team médico. Ué, Cura, mano. Você fala assim, ó. Tô rilando, tô rilando. Tô rilando. Vai, meu filho. Ele tá aqui atrás. Corre, corre. Olha aqui, né? Ô, roubaram isso aqui. Puxa, puxa. Isso. Puxa, puxa, puxa. Puxa e pula. Pula. Isso. Aê, garoto. Tá achando o que? Eu sou a melhor técnica do Brasil. O que é isso aqui, velho? Eu tenho que pegar do... Eu não te amo. Tem que luchar agacha. O novo, novo, novo. Agacha. Mas, mano, tá só eu vivo, velho? E esse aqui, velho? Ó, não. Tá 2,2. E aí, morre não, filho? Ah, moleque. Aí, ó. Tá legal, velho. Liga a cal. Agora ele fala assim, me chamaram de ruim. Põe vocês. Onde que eu vejo meu colete? Seu colete tá um pouquinho miado. Mas deixa assim, porque eu quero que você compre granada. Compra granada. Chamada birimba. Você quer ver? Como mais uma? Mais uma que eu vou te ensinar agora a tacar a birimba para granada. Mano, o que é isso aqui, velho? Para de comer, velho. Fica muito igual, velho. Calma. Respira. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Quikano. Tem que quicar. Jogadores preparam e relakid quikano. Não me curei, não, velho. Segurou uma vez. Tem que arrastar esse dedo. Você não tata. Pô, eu fiz assim, velho. Não fez, não. Tipo, você tem que fazer muito. Tem que fazer um pouquinho mais. Ah, eu tô fazendo um pouco. Dá um pedindo assim, ó. Onde que vai, pô? Quando perdeu a granada, queria ensinar a tacar a birimba. Tá vendo? O cara tava de gelo, velho. Você não podia falar pra jogar a granada. É porque, ó. Não sei se você... Com certeza não sabe, né? Mas a granada, antigamente a gente jogava e esperava o tempo dela explodir. Normal, né? Detonar. Agora você pode simplesmente... Segurar um pouco. Segurar. Tira o pininho antes na sua mão. Tem um tempinho. Cuidado. Segurar, você morre, né? Você morre. Olha as novas ferramentas vão se criando, né? É igual a Barret. Não sei se você já ouviu falar também da Barret, que é aquela arma pelona que fura gelo. Você não vai falar muito e você sabe, né? É porque vai que eu ouviu falar, né? Eu assisto a rapaziadinha de Free Fire jogar aí. Mas... Mostra, né? Muito complicado pra mim. Acompanha só as treta, né? É, acompanha. Só as treta que a gente sabe. Os dias de campeonato aí da rapaziada jogando assim. Ah, então. Eu vejo uma reda falando Mike Turner. Ah, é 2x2, seu menino. É isso aí, velho. Olha lá. Vou falar com o meu clã agora. É isso aí, clã. É isso aí, velho. Boa, velho. Tem que ser tropinha. Cadê? Compra, menino. Vai passando. Não sei comprar, velho. Olha lá. Parapau de gelo. Parede de gelo. Mano, onde é isso? Tem uma granada aqui, velho. É, tem gente que fala gelo, tem gente que fala gelo. Aproveita e comenta aí. É gelo ou é gelo, gente? Ó, vai. Quando você bote gelo agora? Você vai ruxar. Tira essa arma da mão que eu ensinei. Isso. Me perdoa, velho. Vai. Aqui, equipe gelo. Equipe gelo. Onde? Aqui. Aqui. Você troca. Aqui, né? Isso. Agora você agacha, tem que agachar e joga o gelo. Agacha e joga. Isso. Vai ter que ser muito rápido, né? O gelo agachado. Ah, tá bom. É aquele gelo que não serve pra nada diferente do gelo em pé, tá? Mas é bonito. Tem uns que falaram... Até em live eu falei, galerinha, me expliquem por que gelo agachado. Porque é tanta sacobrança que virou moda, né? Se tu não bota gelo agachado, você é um bote. Eu nunca vi isso. Pra mim, tanto faz. Mas, é bonito. Mobile gelo em pé. Mobile gelo em pé? No mobile é mais difícil botar gelo agachado? É mais difícil. É bonito, mas assim... Já me falaram uma coisa. Que pode ser pro gelo não ficar igual aquele gelo do Elton, né? Que power. Pra cima sem gelo. Não ia acabar. Me roubei dois e você tão falando aí, fi. Matei, ganhei. Três e dois, fi. Tá bom. Tá bom, hein? Bota o gelo agachado que não vão dar tiro no teu pé. Ele falou assim pra mim. Ah, Free Fire. Ah, Free Fire nada. E quando vejo é só pra jogar. Tô de olho pra você. Tá jogando escondido, hein? Tá mentindo, velho. Tá jogando escondido, galera. Perta atenção, galerinha do LoL, os seguidores. Daqui a pouco eu vou acreditar no meu Super Fire, ó. Vocês subiram, ó. Aqui, ó. Como sentindo, ó. Mais rápido. Mais rápido. Não consigo. Foi fácil, foi fácil. Vou fazer uma granada. Ai, meu Deus. Parece eu com a minha granada. Eu só... Ah! É isso, velho. Foi um. 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 uma arma boa pra contra squad, acho que isso aqui é o que? É essa Thompson pra ver, ela é boa também. É de longe ou perto, né? É média, tem gente que pula lá embaixo e só espera os inimigos, eu queria ver, essa estratégia é tua, desce lá embaixo, pula lá embaixo. Tira essa arma da mão, titã! Me perdoa, velho. Mas seu jumpa, eu pego AKP, não pegou? Vai lá pro meio e espera, galera. Já tem um cara aí, já tem um cara aí, põe, ó, estratégia. Calma, não segura muito o dedo, então você não pode segurar muito o dedo, não. Isso, olha o maracujá, o maracujá passando na rua. Cadê os morantes? Gente... Ai, bambi, eu tô doente, irmão! Ah, fora! Ah, gente... Que isso? Ó, quando é que você faz live? Quando que eu faço live? Quando dá. Quando dá? Aham. Então, a programação, quando der, a live ele vai abrir agora de Free Fire. Muita tensão nessa hora. Tá fechando ele, ele não cai não, velho? Vai ter que descer. Pô, tá fechando, inclusive. Ih, tá caixando o granada. Cuidado, cuidado. Será que vai ser eliminado? É agir. Aham. O Boki, quando acabar a energia, né? Não, não é possível. Eu consigo deixar o plano de dar. E aí, jovem? Tô aqui no meio, Fê. Fê, começa a mudar, fica porra. Fê, meu pai, tem um negócio lá embaixo. Só tem que ir. Fica aí. Ah, mas a gente vai ter o segundo foi isso. Esperar o embate. Uma boa coisa, Fê. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Ai, gente, boa série. Caralho. Jogou bem, jogou bem. Botou gelo. Só não jogou ainda a bilingua programada. Não consigo, não consigo. Mas passei uma boa na Granada. Foi engraçado naquela hora. Botei o gelo, joguei a gaia no meu pé, velho. Fui demais. Deixa eu ver. Deixa eu ver na mão. Não sai, não sai. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Oito abates. Eu tô passada, chocada. Tu matou, marque todo mundo aqui. 2.264 titanos. Mostra aí. Jogou muito. Mostra aí. Mostra aí. Ele está suando. Ele está nervoso. Mandou muito bem. E agora a pergunta que não quer calar. E aí, Titã? Depois dessa sua experiência, você vai largar o LOL e vai pro Free Party? Calma, não responde. Editor, bota pra bolsa, não vou parecer uma louca. Responde! Não. Atentão, atentão. Não, rapaziada. Eu vou continuando com o meu League of Legends. Gosto bastante de acompanhar a rapaziada jogando. Principalmente a rapaziada da Rédia. É da hora de ver a comunidade de Free Party. E pra mim não tem essa rivalidade grande assim com a Free Party. Eu acho a rapaziada do Free Party muito gente boa. Inclusive tive uma visão totalmente diferente deles. E jogar pra mim é uma experiência muito nova e da hora. Muito obrigado, rapaz. A gente também ama vocês do LOL, tá bom? É nóis. Inclusive, me convide também para jogar. Porque eu não sei nada de LOL. Vai ser bem interessante. Tem que ser interessante pra jogar uma coisa assim, né? Sim, sim, sim. Aí complica um pouco pra mim, mas a gente deu. Então é isso, galerinha. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de comentar muito, muito, muito. E de se inscrever. Ativa o sininho pra deixar a notificação que vai ter muito, muito, muito vídeo legal. Tchau. Um beijo, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.